Nesse vídeo eu vou mostrar para você que é muito simples o processo para você baixar e configurar uma carteira Dash no seu iPhone. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser acessar o site dash.org. Após você acessar o site dash.org, você vai enrolar a tela e você vai encontrar esta opção aqui de downloads. Daí você vai clicar nesta opção de downloads, você clicando na opção de downloads, você vai ver que tem vários tipos de carteira Dash. Tem carteira Dash para computador, tem carteira Dash para Android, para iOS e nesse vídeo vamos aprender a instalar no iOS, ou seja, no seu iPhone. Então você vai clicar nesta primeira opção aqui, download App Store. Após você clicar nesta primeira opção, você vai clicar aqui em obter, ou seja, você... ... ... ... ...